Olá meninas, sejam bem-vindos ao arte e acessórios de hoje, meus amores, vamos para mais uma arte linda, né? Olha que coisa mais linda, meus amores, EVA é uma coisa muito linda, né? Esses aqui, então, de glitter, né? Muito lindo. Então, a gente vai precisar de EVA de glitter. Na parte de trás, meus amores, a gente vai medir aqui esse retângulo. Retângulos assim, tá? A medida deles é bem simples, ó. Eles medem dois centímetros por dez, certo? E aí, ainda com a régua, vocês vão colocar no comecinho, né? Tem dez centímetros. Vão pegar um palito e marcar aqui de dois em dois. Então, dois, quatro, seis, oito. De dois em dois centímetros, certo? Feito isso, vamos pegar um carretel de linha, qualquer um que vocês tiverem. Ele tem uma parte menor e a parte maiorzinha. É a parte maiorzinha, tá, meus amores? Vocês vão vir aqui, ó, e vão fazer isso aqui, ó. Marcar. Assim, certo? Desde que fique no meinho aqui, ó, tá? Dos pontos, tá? Então, tente visualizar o meio, a olho mesmo, e coloca ali. E vamos fazer isso. Depois de colocado o primeiro, o segundo, é só vir aqui, ó, na emenda, tá? Ó, vem na emenda. Assim. Vamos vir com a tesoura e imaginar aqui, ó, um tantinho até onde a tesoura possa chegar, tá? Então, a gente vai vir aqui com a tesoura. Só isso. Simples, né? Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.